Antes de começarmos o vídeo, eu quero vos apresentar um site sobre casino. Chama-se Frank Casino. Vocês podem aceder a frankcasino.com.pt e é um site muito intuitivo para quem gosta de jogos de casino. Podem fazer o vosso registro no canto superior direito, e-mail, podem colocar a vossa palavra passe, ou através das redes sociais Facebook ou Twitter, ou mesmo através do Jamel. Como eu já tenho o registro, vou apenas fazer o meu login, através do meu e-mail e palavra passe, e estou cá dentro da plataforma. Para vocês fazerem um depósito é muito fácil, vocês carregam aqui em cima no canto superior direito, podem fazer o vosso depósito através de várias soluções, Visa, Skrill, Mastercard, Trustly, Ecopays e Adil. Para fazer os levantamentos também podem utilizar estas três plataformas. Já estamos aqui na plataforma para vocês verem os jogos que estão disponíveis. Têm novos jogos, jogos quentes no momento, popular, slots, mesas, live casino, jackpots, videopóker e entre outros. Vocês aqui podem também testar uma demonstração. Vamos então aqui fazer uma demo. E cá estamos nós aqui presentes para a demonstração. Vamos então tentar a nossa sorte. E, como vocês podem ver, acabamos de receber 20 euros. Atenção, menores, não joguem este tipo de jogo. Para vocês que gostam de casinos, esta é uma boa opção. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Joga Simples. E hoje é o momento. O momento em que eu vou falar novamente do nosso cruzeirão cabuloso. Muita gente, muita galera me vem pedindo para falar sobre o cruzeiro. Luís, porquê é que você deixou de falar sobre o cruzeiro? Luís, fale novamente no cruzeiro. Comente o hexa do nosso cruzeirão cabuloso. E sim, deixei-te fazer vídeos sobre o cruzeiro por causa da minha vida pessoal. Que eu vou já explicar tintim por tintim neste vídeo. Vamos falar também sobre o hexa. Vamos falar sobre as perdas que o cruzeiro está a ter neste ano 2019. Das contratações que o cruzeiro já fez, apenas duas, de relevância total. Mas explicar o porquê da minha ausência. Já viram aqui o meu cenário? Tem aqui a camisola, famosa camisola do cruzeirão cabuloso. Ali atrás tenho canecas e caixinhas sobre o cruzeirão cabuloso. Muitos mimos que vocês me enviaram diretamente do Brasil. E alguns torcedores vieram a Portugal e estiveram comigo pessoalmente. Porquê? Por causa do meu amor ao cruzeiro. As pessoas novas no canal não percebem a minha ligação ao cruzeiro. Basta pesquisarem no canal Joga Simples como é que cresceu esta minha ligação com o cruzeiro. Os mais antigos, os old school, já sabem a minha ligação sobre o cruzeiro. Já dei uma entrevista para a Globo. Já estive a falar com torcedores no Brasil. Já estive em direto em canais no YouTube para falar do maior Gimineis. Hoje vou explicar. Vamos começar do início. E do início é a minha vida pessoal mudou. E mudou de que maneira? Vocês sabem que durante a maior parte do ano a diferença horária de Portugal para o Brasil e especialmente em Minas Gerais são de 4 horas de diferença. O que se passa é o seguinte. No ano retrasado, em 2018, o meu filho, o horário escolar do meu filho, eram durante as tardes, tá? Durante as tardes. O que dava para eu, de manhã, descansar, dormir até mais tarde, podendo ver os jogos do cruzeiro. É um cabuloso, a altas horas da noite. E porquê que eu deixei de falar sobre o cruzeiro? Porque eu deixei de ver os jogos do cruzeiro. No dia a seguir, via claramente os resumos e estava atento a tudo o que se passava em relação ao cruzeiro. E como o horário escolar do meu filho mudou, mudou para o horário de manhã. Ou seja, não consigo ver os jogos do cruzeiro, especialmente da Copa do Brasil e da Libertadores, porque é um horário muito tarde. E como o horário do meu filho mudou para manhãs, eu levanto-me muito cedo. Para vos dar um exemplo, Copa do Brasil e Libertadores, no Brasil os jogos começam às 21h45. Em Portugal o jogo inicia às 1h45 da madrugada. Portanto, é impossível eu ver um jogo à 1h45 da manhã, o jogo vai acabar às 3h45 da manhã, e eu ter que me levantar às 7h20 da manhã. Por isso, os jogos mais importantes do Brasil, eu não consegui ver. O que depois, o que depois me vai levar para os jogos do Brasileirão, que eu vou já explicar sobre o Brasileirão. Estive atento, Copa do Brasil, EXA, vou também explicar a mentalidade esportiva do europeu para o brasileiro. Estive atento, Copa do Brasil, final, Corinthians, bicampeão da Copa do Brasil, EXA em termos de títulos somados. Na final da Copa do Brasil foi um jogo emocionante, foi um título muito importante para o Cruzeiro. A Libertadores também vi os resumos, aquela eliminatória frente ao Boca Juniors, em que o Cruzeiro perde 2-0, e depois impacta 1-1 em Minas Gerais, na Toca da Raposa, e aquilo que se passou nos jogos, nas eliminatórias, foi debradar aos céus, Cruzeiro foi altamente prejudicado, e saiu então da Libertadores. Depois, o que acontece? A mentalidade desportiva. E é aqui que eu vou em choque a muitos brasileiros, e vocês brasileiros têm a vossa cultura, eu tenho a minha, e são culturas que têm que ser muito bem respeitadas, só que eu vejo o Cruzeiro como um time grande no Brasil, é um time que briga por títulos, é um clube grande. E eu faço a comparação, imaginem, do Cruzeiro para o Porto, ou de um Cruzeiro para um Benfica em Portugal, e são equipas, são times que brigam por títulos. E eu no Twitter, há uns tempos atrás, eu disse que a época, a temporada do Cruzeiro, não foi nada de especial, e muitos adeptos, muitos torcedores do Cruzeiro, vieram para cima de mim, entre aspas, Luís, o que é que você está dizendo? Nós somos exa, nós somos bicampeões da Copa do Brasil, mas aqui há uma mentalidade diferente. Vamos imaginar o seguinte, o Porto, cá em Portugal, inicia a sua temporada, tem vários títulos para conquistar, tem a Taça de Portugal, tem o Campeonato Português, tem a Taça da Liga, vários títulos para conquistar, e o Porto acaba a temporada no oitavo lugar, oitavo lugar, e apenas vence a Taça de Portugal. Os adeptos do Porto, os simpatizantes do Porto, os sócios do Porto, olham para essa temporada, uma temporada medíocre. E eu estou a falar em termos de mentalidade europeia, como a mentalidade brasileira. Vocês têm a vossa mentalidade, que eu respeito, e que gosto, mas eu como europeu fiquei triste de ver o Atlético Mineiro, a franga, a franga, ficou à frente do Cruzeiro no Campeonato. E o Cruzeiro apenas brigou, porque Mano Menezes é um técnico copeiro, Mano Menezes é um técnico retranqueiro, e Mano Menezes desistiu muito cedo do Campeonato Brasileiro. Há que poupar jogadores, porque no Campeonato já não conseguimos vencer, então vamos apostar na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu acho mal, acho mal essa gestão em termos de jogadores, em termos de elenco, porque eu vivo em Portugal e por isso é que eu fiquei triste de ver o Cruzeiro na oitava posição. Fiquei contente com o título da Copa do Brasil. Foram dois anos seguidos e depois acho que os brasileiros e a torcida do Brasil foca-se muito naquela Copa do Brasil, esquecendo depois o resto das competições, que para mim o mais importante é certamente o Campeonato Brasileiro. Outra diferença de Portugal para o Brasil. Em Portugal, para um time ser Hexa, tem que vencer seis anos consecutivos, seis anos seguidos, o título de Campeão Nacional. Portanto, imaginem que o Benfica vence a Taça de Portugal, não vence o Campeonato, e no ano a seguir, vence a Taça de Portugal e vence o Campeonato. Não é tri. O Benfica não é tri por ter conquistado três títulos em dois anos. Não é tri. E isso faz-me alguma confusão, com todo o respeito e muito carinho, pela torcida do Cruzeiro. Portanto, o Benfica, se vencer uma Taça de Portugal e no ano a seguir, outra Taça de Portugal e o Campeonato, não é tri. Não é tri. E vocês chamam o Hexa, portanto, vocês coloquem um ênfase enorme no Hexa do Cruzeiro, quando o Cruzeiro não é campeão brasileiro. E isso, para mim, é o maior título que o Cruzeiro pode ganhar e que acredito que o Cruzeiro vá ganhar num curto espaço de tempo. Por isso, se o Cruzeiro é um time grande do Brasil, tem que brigar por todos os títulos, principalmente o Campeonato Brasileiro. E isso deixou-me triste na época retrasada, em 2018. Deixou-me muito triste, até porque, se eu não vi a Copa do Brasil e se eu não vi a Libertadores, vi sim o Cruzeiro Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O problema é que a vontade de vencer, a vontade de ganhar, não era a mesma do que, por exemplo, na Libertadores e na Copa do Brasil. E um flashback, lembro-me muito bem, do jogo do Flamengo em casa, na Toca da Raposa, em que foi uma autêntica vergonha, aquilo que se passou dentro do campo. Mas parece que a torcida não vê muito bem esses problemas. Porquê? É porque somos exa ou porque somos bicampeões da Copa do Brasil. E esta é a minha opinião, dado à minha cultura europeia, vendo os times do Brasil, especialmente sobre o nosso Cruzeirão cabuloso. É impensável nós termos o Cruzeiro na oitava posição, atrás do Atlético Mineiro, e o Cruzeiro só vai a Libertadores porque venceu a Copa do Brasil. Porque se não tivesse vencido na Copa do Brasil, o Cruzeiro nem na Libertadores estava colocado porque ficou numa oitava posição. Imaginem um Porto, um Benfica, a ser colocado na oitava posição no final do campeonato. Era o fim do mundo. E por isso, a minha tristeza, e deixei de fazer vídeos sobre o Cruzeiro por causa da mudança do meu horário, e depois o Brasileirão foi uma autêntica vergonha para a imagem grandiosa do nosso Cruzeiro. 2019 está à porta, portanto, 2019 já não está à porta, já entramos em 2019, e dia 19 de janeiro o Cruzeiro dá início à sua temporada. Cruzeiro dia 19 deste mês vai jogar no Guarani Minas Gerais, é o primeiro jogo da temporada, e o plantel está estagnado. E aqui vai uma crítica para a direção. O Cruzeiro precisa de dinheiro? Precisa. Todos os times precisam de dinheiro. Mas como é que vamos fazer essa gestão, eu acho que está cada vez mais errada, porque está a tardar as contratações do nosso Cruzeiro. É um cabuloso. O Orejuela, Orejuela foi uma das contratações que é um defesa direito que está no Ajax, não tem jogado, portanto, não joga no Ajax, fez jogos pela equipa B, pouquíssimos jogos pela equipa A, é um lateral direito, é colombiano, vem do desportivo de Cali, que se transferiu para a Europa, para o Ajax, e agora chega ao Cruzeiro com 23 anos, um defesa direito que não tem estatuto de Cruzeiro. Já falei em vídeos anteriores, o Cruzeiro é um time grande, é uma equipa grande e todo aquele jogador que for contratado, que não joga, que não tenha minutos nas suas equipas, não pode ser uma boa contratação. Ok, este colombiano chega ao Cruzeiro, pode disparar, pode começar a fazer jogos muito bons, pode ser uma mais-valia para a equipa do Cruzeiro, mas na minha opinião é falso já ter este indicador que este colombiano Orejuela pode ser uma grande contratação para o Cruzeiro. Não, não é. A partida não é, pode sim vir a valorizar-se, mas no momento não é, até porque o histórico na Holanda não é mais favorável. Depois sim, depois foi buscar Jadson ao Fluminense, Jadson é um meia, 25 anos, na minha opinião funciona mais como um box-to-box, Jadson faz bem a primeira fase de construção e pisa terrenos de volante, mas depois chega com grande facilidade à área do adversário, estando envolvido em situações de finalização, Jadson é um bom reforço, mas eu pergunto se é um bom reforço para uma posição que o Cruzeiro tenha falta. Não, não é. Jadson fez 59 jogos pelo Fluminense e marcou 3 golos. já tem aqui um bom indicador para que seja uma boa mais-valia para a equipa do Cruzeiro. E depois vem aquela golpada, aquela machadada, porque Arrascaeta é o próximo Judas da equipa do Cruzeiro. É Judas, Arrascaeta disse que estava muito bem no Cruzeiro, disse que queria continuar no Cruzeiro, mas depois há um clube que oferece mais dinheiro e Arrascaeta sai do Cruzeiro, vai para o Flamengo. E eu costumo dizer ninguém está acima, ninguém está acima do Cruzeiro, nem presidente, nem jogadores, nem treinadores, ninguém. Só faz falta quem cá está. É um ditado muito famoso em Portugal, só faz falta quem cá está. Arrascaeta foi Judas, dinheiro subiu à cabeça, foi o Cruzeiro que o projetou para o futebol mundial, ninguém conhecia Arrascaeta e Arrascaeta vem para o Cruzeiro, Cruzeiro projeta e depois é vendido. A imagem de Diogo Barbosa, quem é que conhecia Diogo Barbosa? Era o lateral esquerdo do Botafogo, Cruzeiro projetou Diogo Barbosa e depois ele abandonou, foi para o Palmeiras e Cruzeiro continua a conquistar títulos. Arrascaeta é o próximo Judas da equipa do Cruzeiro, foram 13 milhões de euros em portanto dinheiro, é sim, em portanto, 13 milhões que 7 milhões são pagos à vista, 3 milhões em junho e 3 milhões em dezembro, totalizando um total de 13 milhões. O negócio poderia ter outros contornos? Sim, podia. Arrascaeta poderia ter outro tipo de comportamento? Sim, podia. Não é faltando aos treinamentos que vai resolver os seus problemas, até porque Tiago Neves foi sondado por vários clubes e Tiago Neves assinou e renovou o contrato com o nosso Cruzeiro cabuloso. Arrascaeta teve um comportamento de menino, não teve carácter, não teve personalidade e é um Judas, vá para onde for, vai sentir um cheirinho, ó, só no cheirinho no Flamengo. Portanto, Cruzeirão está a preparar a nova temporada de 2019, vocês já sabem porque é que eu não coloco vídeos, principalmente do Cruzeiro, para a Copa do Brasil e também para a Libertadores, portanto, eu quero que o Cruzeiro este ano aposte seriamente no Campeonato Brasileiro para eu estar intrinsecamente ligado ao Campeonato Brasileiro porque os horários dos jogos são melhores para mim e espero fazer muitos mais vídeos sobre o Cruzeiro. Atenção, diretoria, estamos num processo muito atrasado, Cruzeiro começa já a jogar dia 19 de Janeiro com o Guarani MG de Minas Gerais e o plantel tem muitas lacunas, não só no substituto para Arrascaeta como também alguma renovação porque Tiago Neves, Robinho, Rafinha são jogadores já com uma idade alta e o Cruzeiro precisa de juventude, precisa de renovar também certas posições no elenco de Mano Munezes. Por isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre o Cruzeiro. Não se esqueçam de arrebentar com esse... No Brasil é o botãozinho, é o joinha, cara. O joinha, carreguem nesse joinha para apoiar aqui o canal Joga Simples, subscrevam o canal quem gosta de futebol e vemos-nos no próximo vídeo. Cruzeiro é um cabuloso. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Amém.